A noite tá mal, lua, hoje é dia de rolê De gente na quebrada eu trombei o CNB Eu vou desvelar ele de áudio TT Convoca as bandida que hoje o couro vai comer Cheiroso e perfumado, com os kit da moda Cintura ignorante, maquinata e elas gostam Quem desacreditava, hoje em dia diz que é foda A vida é um jogo, eu mando todas voltas Abre o teto do carro, acende o nabrante Com a gata do lado, fumando um skunk Machado poçante, destina a capucu Mas não queria quando eu tava duro Com a trilha de alto nível, toda se apaixona Vai ter topless, dentro da navona O isque no gelo, molha minhas palavras Busta e festinha, elas vão dançar pelo ladar Abre o teto, acende o nabrante Com a gata do lado, fumando um skunk Machado poçante, destina a capucu Mas não queria quando eu tava duro Com a trilha de alto nível, toda se apaixona Vai ter topless, dentro da navona O isque no gelo, molha minhas palavras Os tempestinha, elas vão dançar pelo ladar Hum, é o DJ Russo que implanta DJ Russo, não dá Não dá Não dá Não dá A noite tá módulo, hoje é dia de rolê De gente na quebrada, eu trombei o CNB Eu vou de velar, ele de áudio TT Convoca as bandida que hoje o couro vai comer Cheiroso e perfumada, com os kit da moda Cintura ignorante, maquinata e elas gostam Quem desacreditava, hoje em dia diz que é foda A vida é um jogo, eu monto da volta Abre o teto do carro, acende o nabrante Com a gata do lado, fumando um skunk Machado poçante, destina a capucu Mas não queria quando eu tava duro Com a trilha de alto nível, toda se apaixona Vai ter topless, dentro da navona O isque no gelo, molha minhas palavras Os tempestinha, elas vão dançar pelo ladar Abre o teto, acende na planta Cagada do lado, fumando um skunk Machado poçante, destina a capucu Mas não queria quando eu tava duro Com a trilha de alto nível, toda se apaixona Vai ter topless, dentro da navona O isque no gelo, molha minhas palavras Os tempestinha, elas vão dançar pelo ladar Hum, é o DJ Russo que implanta DJ Russo, não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá